Galera, a Luz Grande vai precisar de 15 novos ProPlays e a gente vai dar uma maneira de recrutar essa galera desconhecida. Vai vir uma peneira aí em breve, a gente vai fazer uma peneira paga, tá? Porque a gente ia fazer grátis, mas a gente viu que ia dar mais de 80 mil inscrições, né? No comentário da foto deu 70 mil, e aí eu ia divulgar no YouTube, então ia ser, mano, ia ser impossível achar. A gente quer encontrar a gente que realmente tá disposta a pagar um preço, literalmente. Isso é barato, isso aí é 30 reais, mas pelo menos isso limita, né? Já um pouco, né? E vai ter uma prova, a gente vai fazer uma prova de Free Fire, então vai ter 30 questões, eu vou ajudar nisso. Então a gente vai lançar 30 reais pra fazer a prova. E eu também vou botar um infoproduto pra ninguém sair perdendo. Digamos que tu pagou 30 reais e a prova você foi mal, eu ainda vou fazer um livrinho. A gente tá quase pronto já, com dicas e algumas coisas sobre a minha vida. Então vai ter um infoproduto, vai ter um livrinho pra, sei lá, foi bem na prova, não vai fazer teste, mas ganhei um livro lá com dicas e tal. E vai rolar um campeonato, né? Vai ter um campeonato. Então a gente vai pegar 5 Pro Crazy, a gente vai botar uma line. E claro, vai ter a line de streamers também. Eu fiquei sabendo, cogitaram por aí, que parece que a Pro League do ano que vem vai ser bem profissional, parece que vai ter Série A, Série B, Série C, ninguém sabe a verdade se rolar. Mas se for, a gente precisa ter 3 times, então por isso que vai rolar isso. Então você que é Pro Play, aguarde. Você que não é reconhecido, aguarde. Você vai ter essa oportunidade, eu espero que você realmente seja bom. Porque a gente vai correr atrás dessa galera boa aí. Tá bom? Beijão do gato. Olha, é livre pra todas as idades a participação. Porém, entretanto, a gente sabe que pra jogar campeonato tem que ser com maior de 18 anos ou com 16 emancipado. Então pode fazer, mas também a gente vai recrutar streamers. Então se você tiver lá 15 anos, 16 anos, ou você não tem talento mesmo pra ser jogador Pro Play, mas só pra streamar, a gente também vai fazer a peneira barra stream. Ou seja, um desses recrutados, um ou dois ou três, né? Acho que até mais. Não sei se vai ser, acho que é 15 vagas, né? Mas se você tiver talento mais pra streamar do que pra ser Pro Play, então aí é livre pra todas as idades. É por isso que é livre pra todas as idades. Porque tem gente que só quer entrar pra me conhecer também. Então depende, se você é bom em se garantir, porque tem menino de 12, 13 anos aí que se garante. E eu não tô falando se da boca pra fora, a gente sabe que se garante. Então é livre, né? A gente vai colocar a faixa de etária acima de 12 anos. Então é livre, que a maioria dos jogadores tem 12 anos. Não sei, tão pensando sobre isso. Mas é vaga pra jogar na Los Grandes como Pro Play barra streamer. E também me conhecer, sei lá, se é só quer estar aqui junto. Eu não sei se é possível isso, mas, mano, eu tô olhando no espelho e eu não consigo reconhecer quem é a pessoa no espelho, mano. Que bizarro, velho, que bizarro. Fica de olho no YouTube e eu vou postar foto aqui no Insta, no Stories, hein? Fica de olho aí.